O projeto que regulamenta a situação da empregada doméstica no Brasil é de autoria do deputado federal Carlos Bezerra. Na opinião do senhor, foi a melhor coisa que aconteceu no Brasil nos últimos anos? Depois da Constituinte, sim. São cerca de 8 milhões de trabalhadores que estavam marginalizados. O governo era considerado trabalhador de segunda categoria, não tinha o mesmo direito que os demais trabalhadores têm. Isso corrigiu. O Lula tentou fazer essa mudança. Ele assinou um acordo, o Brasil assinou um acordo com a OIT, Organização Internacional do Trabalho, em Genebra, mas o Lula não conseguiu. Ele montou uma comissão interministerial para tratar do assunto e depois a área econômica do governo começou a dar palpite contrário. O Lula recuou e engavetou o projeto. Quando ele engavetou, eu resolvi apresentar a emenda, para não deixar o assunto morrer. E com a minha capacidade de articulação dentro do Congresso Nacional, com a respeitabilidade que eu tenho, eu consegui fazer com que essa emenda caminhasse e hoje ela é uma realidade. É a redenção de 8 milhões de trabalhadores que vão viver com mais dignidade. Não vão ser mais tratados como subtrabalhadores, como praticamente escravos, porque tem alguns ainda que são considerados até escravos. Esse é o enterro final da escravidão no Brasil. Essa semana o PMDB foi notícia. A justiça tirou do ar a propaganda em que aparecia o ex-juiz federal, doutor Jullier. Qual providência foi tomada pelo PMDB? É, o pessoal está apavorado com o PMDB à toa. Desesperado. Mal entramos, já vieram na Iapa, né? Foi feita uma nova gravação, hoje de manhã. Ela vai ser colocada no ar, porque nós temos espaço ainda. Vai ser colocada no ar. E hoje à noite nós temos uma reunião ampliada da executiva estadual com a bancada estadual para discutir a renovação dos diretórios que acontecerá em agosto. Nós renovaremos todos os diretórios municipais, né? E a questão de Cuiabá vai prosseguir. O diretório municipal está se renovando e tem um projeto de uma pré-candidatura à prefeita de Cuiabá que está sendo debatida pelo diretório municipal com apoio do diretório estadual. Nome, doutor Jullier. O Jullier é um dos nomes, né? Tem outros nomes, mas o Jullier é o nome principal e é o nome que está trabalhando mais a respeito desse assunto. Ele está articulando mais do que os outros candidatos. Mas ele é um dos nomes do partido. O senador Brairo Maggi está conversando com o partido para filiar no PMDB. Como é que anda essa conversação e quais as possibilidades do senador Brairo Maggi realmente filiar ao PMDB? Olha, as possibilidades são totais. Essa quarta-feira passada nós conversamos nós dois longamente. A respeito disso ele está definido. É um sonho dele de muitos anos. Ele militou no MDB na época que era estudante no Paraná. E o desejo dele foi sempre estar conosco. O espírito dele é do PMDB como era do pai dele. Então essa vinda dele, há uns 30 dias talvez, ela vai acontecer e ela é definitiva. Ele está vindo, é o partido que ele vai militar no resto da vida dele, segundo o que ele me disse. E é bem-vindo. É um senador da República. Tem o apoio da direção nacional do partido e tem o apoio também da direção estadual do PMDB de Mato Grosso. A data de filiação? Não, a data de filiação nós ficamos de... Nesses 30 dias aí ele vai ver, ele está articulando algumas coisas para ele definir. A data da filiação, se vai ser em Brasília, se vai ser aqui, como é que nós vamos fazer. É verdade que ele pediu a saída do ex-governador Silvão Barbosa para ele poder entrar no PMDB? Ele nunca pediu isso para mim e nem iria pedir. Ele é amigo pessoal do Silvão Barbosa. Sou amigo de muitos anos. Não houve isso. Isso é uma invenção.